Música Olá, está começando o Bom Dia Assembleia desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, ano de 2023. Vamos aos destaques desta edição. Deputados estaduais discutem projeto que visa inserção de jovens no mercado de trabalho. Nesse projeto de lei, ele determina que cerca de 10% da contratação em eventos patrocinados pelo nosso governo do estado, sejam eles eventos culturais, eventos esportivos, que tenham a contratação justamente de jovens. E o Piauí deve bater novo recorde na produção de grãos, segundo o IBGE. Serviço dos Correios ajudam a localizar documentos perdidos. Os Correios ficam com os documentos armazenados durante 60 dias. Este é o prazo de guarda da documentação. Depois deste período, os documentos são devolvidos aos órgãos emissores. E ainda, natação ajuda no desenvolvimento de bebês e crianças. O projeto que visa inserção de jovens no mercado de trabalho e a necessidade de investimentos em saúde pública foram temas discutidos ontem durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa do Piauí. Foram apresentados ofícios do Poder Executivo para apreciação dos deputados de alterações em algumas leis. A Secretaria de Governo enviou prestação de contas para análise dos parlamentares. Ainda na sessão, foi lido o requerimento que solicita a sessão solene em homenagem aos 50 anos da PGE, a Procuradoria Geral do Estado. O deputado Márcio de Menezes, do PP, apresentou requerimento para a sessão solene em homenagem aos 72 anos do jornal O Dia. A deputada Bárbara do Firmino, do PP, apresentou o projeto que visa inserção de jovens no mercado de trabalho. Nesse projeto de lei, ele determina que cerca de 10% da contratação em eventos patrocinados pelo nosso governo do Estado, sejam eles eventos culturais, eventos esportivos, que tem uma contratação justamente de jovens, jovens que participam de projetos sociais, justamente para a inclusão desses jovens no mercado de trabalho. Porque a gente sabe hoje em dia que nossos jovens, cerca de 27% dos jovens piauíenses, nem estudam nem trabalho. Ou seja, isso seria uma maneira de adentrar o mercado de trabalho. Então a gente, com essa bandeira da juventude, a gente vem propondo esse projeto de lei justamente para a promoção de mais empregos no nosso Estado. Na tribuna, o deputado Tales Coelho, do PP, agradeceu os votos que obteve na eleição. Falou da sua trajetória enquanto administrador municipal e citou que esta manhã fez visita ao Conselho Regional de Medicina. Sou médico, sou cirurgião, fui prefeito do município de Paquetá do Piauí por dois mandatos. E minha bandeira, sempre que eu levantei, foi a bandeira da saúde. Como médico, trabalhei em vários hospitais do estado do Piauí e sei das dificuldades enfrentadas na saúde. Os pacientes sofrem muito por falta de hospitais regionais, com falta de estruturas, falta de exames, falta de cirurgias relativas. E assim que eu cheguei aqui, procurei o Conselho Regional de Medicina, fui bem atendido pelo presidente, doutor Dagoberto. E lá senti as reivindicações da classe médica, principalmente na questão do atraso salariais. Isso eu já senti de perto também. Hoje a classe médica está com três meses em atraso, novembro, dezembro e janeiro. Isso é ruim para o médico, é ruim para o paciente e é ruim também pela qualidade de vida da população do estado do Piauí. O Piauí deverá produzir quase 7 milhões de toneladas de grãos, segundo a estimativa do IBGE para a produção agrícola em 2023. O que significa um incremento de mais de 13% em relação ao ano passado. Havendo a manutenção dos níveis de chuva e sem ataques de pragas nas plantações, os produtores acreditam que deve haver um novo recorde na produção de grãos no estado. Os dados do IBGE revelam que pela sétima vez seguida o Piauí deve bater recordes na produção de grãos. Como destaque do crescimento estão as culturas de milho e soja. Este economista avalia os impactos da produção. Do ponto de vista econômico nós podemos dividir a produção em duas partes. As que são commodities e aquelas que não são commodities. As commodities são produtos que são produzidos, cuja finalidade principal é a exportação para países que fazem comércio bilateral ou multilateral com o Brasil. Então, nesse caso, como o preço desses produtos são negociados antecipadamente, a depender do volume de produção, a gente vai ter um impacto nos preços que é bem relativo. Se o volume de exportação for muito maior do que aquilo que a demanda interna necessita, a gente pode ter uma alteração no nível de preços. Caso contrário, a gente vai ter uma estabilidade de preço. Se isso se mantiver... Se a demanda interna for atendida adequadamente. Então, o preço tende a não se modificar. Os produtos que não são commodities, eles dependem muito da safra, entre safra e das condições de produção. Quanto maior o volume de produção, maior a tendência de redução do nível de preço, caso a demanda permaneça estável. De acordo com a estimativa apresentada pelo IBGE, a safra do milho deve produzir 3 milhões e 100 mil toneladas. A soja aparece com a estimativa de 3 milhões e 200 mil toneladas. O arroz, com a produção de 109 mil toneladas. Já o feijão aparece com a produção de 94 mil. E a fava deve fechar a produção com 918 toneladas. Ao todo, o Piauí deverá produzir 6 milhões e 700 mil toneladas de grãos. Um incremento de 13,11% em relação ao ano de 2022, quando a produção registrou um crescimento de 5 milhões e 900 mil toneladas. O IBGE trouxe agora as informações da expectativa da produção de grãos para o ano de 2023. Isso com base na própria expectativa dos produtores, principalmente aqueles grandes produtores do agronegócio na região dos Cerrados. Já que boa parte da nossa produção piauiense vem daquela região. E essa produção esperada é da ordem de 13,11% de aumento agora em 2023. Isso por conta principalmente da soja e do milho. A expectativa de aumento, por exemplo, do aumento da produção de milho é da ordem de cerca de 500 mil toneladas de incremento. E de 181 mil toneladas a mais de soja. Os dois somados juntos, a produção de soja e milho, para o Piauí, representam mais de 95,5% de toda a produção de grãos do Estado. Alguns fatores ligados à produção de grãos são observados. Os principais fatores na expectativa dos produtores rurais para que nós tenhamos a concretização desse aumento da expectativa de produção é com relação à manutenção do nível pluviométrico, das chuvas. Inclusive o fenômeno de Laninha tem trazido boas expectativas para este ano de 2023. Ou seja, em se mantendo esse nível de chuva. Bem como também, não havendo pragas que venham a atacar as culturas, nós teremos consequentemente uma realização, uma concretização dessa boa produção para o Estado do Piauí. Em relação às demais culturas do Estado, além da soja e do milho, a expectativa também é de um bom crescimento em 2023. A exceção do sorgo, que deve ter uma redução de cerca de 27% em sua produção. E no próximo bloco, você vai ter dicas como os principais cuidados na hora de comprar uma passagem aérea. A gente volta já. Chega a Folia Sinal de Alegria Só não dá pra exagerar Consciência nunca pode faltar Nada de mão boba Vá na moral É carnaval Saiba curtir Saiba conviver E nada de dirigir se beber Pule fora de qualquer confusão Alegria, alegria combina com cidadania Pule fora de qualquer confusão Alegria, alegria combina com cidadania Olha, quem curte brincar o carnaval precisa estar com condicionamento físico em dia. Mas faltando apenas uma semana para o carnaval Será ainda Ainda dá tempo para se preparar para a folia Aqui no estúdio, a gente está recebendo um profissional de educação física É o Francisco Ribeiro Que vai nos dar algumas dicas Bom dia, Francisco Bom dia É importante fazer o aquecimento para o carnaval, para essa folia que é grande? Com certeza A preparação física é importante para poder aguentar essa maratona de festas À noite, você tem que correr atrás de seu elétrico As festas que vão ter Então o preparo físico é fundamental para você se manter bem durante toda a festa Mesmo aquelas pequenas folias, até aquelas caseiras, você precisa também ter uma atenção? Sim, sim, com certeza Porque você vai passar muito tempo em pé, vai dançar Então tudo isso, o seu corpo vai ser exigido Então se seu condicionamento não estiver legal Você vai sentir no fim da noite ou no dia seguinte Faltou uma semana para começar a folia O que você aconselha para aquele cidadão que é sedentário? Pois é, o que acontece A maioria das pessoas, a gente vive num quadro de sedentarismo A grande maioria Então as pessoas já vão direto para a festa E no dia seguinte, então todo mundo Eita, o primeiro dia já foi tenso O que eu aconselho é que elas procurem fazer uma atividade De preferência de resistência muscular e aeróbica Que você encontra aqui em nossa cidade, nas academias, boxe de crossfit Mas sempre lembrando, tendo o acompanhamento de um profissional Para poder potencializar esse resultado Para curtir a folia, tranquilo Começar a caminhada ajuda? Uma caminhada já ajuda Caminhada de leve a moderada intensidade Muito bem Essa recomendação de começar esse exercício físico, se movimentar Vai da criança até o idoso? Sim, vai para toda a faixa etária Sempre lembrar que tem que ter um acompanhamento Não ir no aleatório Procurar um profissional de educação física Para poder lhe orientar e prescrever o exercício de forma adequada Para ele poder ser realmente útil para o que você deseja Que é a festa ali de folia Muito bem Quais são os principais problemas que podem acontecer Aí nessa folia Caso você não tenha essa preparação? Os principais problemas que a gente pode citar Principalmente as lesões musculares Muito tempo em pé Dançando Agachar Subir Descer Então problemas no joelho Ou na lombar Especificamente Tornozelo também Porque essa nossa coluna Nosso corpo vai estar recebendo uma sobrecarga muito grande Às vezes a pessoa não tem o costume de estar na folia Ou de ter o preparo físico E ela vai dar uma intensidade muito forte Em um curto espaço de tempo Então essa lesão pode acontecer Aquelas câimbras que aparecem do nada Que incomodam e incomodam Exatamente As câimbras também vão ser relacionadas à alimentação Que é fundamental Se a alimentação não tiver de uma forma adequada O exercício também Então o corpo ele vai mostrar sinais Ó, você está exagerando um pouquinho Bom, você falou um ponto importante que é a alimentação Então que cuidados a gente deve ter na alimentação Para que possa ajudar nessa parte física? A questão da alimentação O fundamental é que seja Procure-se um nutricionista Porque cada indivíduo vai ter uma necessidade Então ele tendo a orientação do profissional da nutrição Ele vai saber direcionar o que você precisa Para se manter bem A nossa colega ali, ela está grávida, né? Você recomenda também as grávidas caírem na folia? Ah, com certeza Dá para curtir Todo mundo dá para curtir Sem problemas Mas sempre lembrando Tem que ter o acompanhamento de um profissional Nada de ir no aleatório Ah, eu vou aqui e vou no embalo Principalmente grávidas, idosos e crianças Tem que ter essa orientação Para poder curtir de forma tranquila Tem ingestão de líquido, né? Que é sempre uma recomendação dos profissionais de saúde Como é que deve ser essa ingestão de líquido para ajudar? A ingestão de líquido Ela vai também ser repassada pelo profissional da nutrição E ele é que vai saber direcionar A quantidade necessária que aquela pessoa precisa Então o recomendável que se dá De dois litros de água por dia Mas de repente É uma pessoa que necessite um pouquinho mais Ou nem tanto Então isso tem que ter uma avaliação mais detalhada Para poder chegar a um ponto mais específico Francisco, não deu tempo eu procurar um profissional No meio dessa correria e tudo Em casa O que é que eu posso fazer para ajudar? Em casa Ó, tem muitas dicas De profissionais Você pode estar acompanhando essa pessoa Pela internet Redes sociais Então o pessoal dá muita dica nas redes sociais Dá para você pegar alguma coisinha ali Para fazer em casa mesmo Muitos exercícios dá para ser feito Certo Então não dá para deixar a folia de lado, né? É, não Não tem desculpa Só se não quiser mesmo Mas as opções estão aí As academias Os boxe de crossfit E nas próprias redes sociais também Dá para ver muita coisa Tá bom, Francisco Muito obrigado pelas informações Eu que agradeço E aí vamos todo mundo se mexer, né? Você exercitar para curtir a folia De forma tranquila e adequada E segura Obrigado, Francisco Obrigado Olha, ainda falando em carnaval Já tem muita gente se preparando Para viajar e curtir a folia de momo Veja agora na reportagem de Bruno Paes A agência de viagens que a Milena representa Vendeu 100% dos pacotes disponíveis Para o carnaval deste ano A procura começou ainda no mês de janeiro Entre os destinos mais procurados Foram as praias do Ceará Além das cidades do Rio de Janeiro Recife e Salvador A gente teve essa surpresa agora Final de ano Esse pacote de Natal Réveillon E a antecipação dos pacotes já De carnaval e Semana Santa Então o carnaval a gente lotou Todas as nossas programações Como a maioria é um turismo rodoviário Aqui próximas praias próximas Aqui como as praias do Ceará Jericoacoara, Camusim, Praia de Cumbuco Fortaleza, Flecheiras, Beberibe Então todas foram praias Que foram bastante procuradas Nesse período de carnaval E tem também os roteiros tradicionais Como a gente tem já Rio de Janeiro Salvador, Recife Que são aqueles roteiros tradicionais Onde as pessoas já compram passagem e hospedagem A festa mais esperada do ano Vai acontecer entre os dias 18 e 21 de fevereiro Serão 4 dias de muita diversão Pra quem gosta de uma folia de rua O André, por exemplo, já está se preparando Para ir para Salvador pela 13ª vez E para aguentar os dias de festa A preparação física é uma aliada Segundo ele, esse ano será o último na capital baiana São 20 anos correndo atrás do trio E é chegada a hora de pendurar o abadá 2023 tem tudo pra ser um dos mais especiais na vida dele Eu sempre escolho Salvador Porque lá tem uma magia O axé está na minha veia Então não tem como não voltar em Salvador Quem vai uma vez sempre volta no carnaval Estou fazendo a preparação nessa época de carnaval Acompanhado do personal Pra intensificar mais os treinos Cuidado com a alimentação e com a atividade física Tento beber muita água também Porque querendo ou não no carnaval você ingere muita bebida alcoólica Então assim, acaba transpirando E precisa de uma alimentação também especial Procuro não comer nada gorduroso no carnaval E intensifico os treinos pra poder aguentar o rojão Porque um bloco que às vezes é 4 horas Pode durar até 8 Se tiver engarrafamento de trio Se um trio quebrar Se tiver muita gente na avenida Esse é pra ser meu último carnaval Em Salvador, quero pendurar os abadás e a camisa do camarote E fechar com chave de ouro De acordo com a administração do aeroporto de Teresina Entre os dias 16 e 22 de fevereiro É estimado que mais de 15 mil passageiros Saiam e cheguem à capital Somando mais de 150 pousos e decolagens Para quem se programou com antecedência Até conseguiu adquirir um pacote de viagem mais atrativo Já quem resolveu deixar tudo para a semana que antecede a festa Pode ser que seja mais complicado Grupo não tem mais Se conseguimos, graças a Deus Todos os grupos já estão lotados A gente já está realmente no processo de embarque desses grupos Mas tem aquelas pessoas que sempre chegam aquele pinga-pinga Pontuais Que estão mais atrasados Que querem resolver agora de última hora Que querem viajar Mais aéreo Esse não é o caso do André Que já planejou tudo Agora é só entrar em contagem regressiva para o carnaval Estou com tudo comprado Hotel, passagem, abadá, camarote Carteira de vacinação em dia Que é importante Então assim, sempre quando a Fundação Municipal de Saúde Abria para a minha faixa etária Eu já estava lá, seis horas da tarde Fazendo o cadastramento Para que eu tivesse com as quatro doses E tivesse saltamento seguro no carnaval Para curtir a folia E na hora de planejar uma viagem A compra da passagem aérea E é um dos itens que mais deve ser observado Para evitar futuras dores de cabeça E em casos mais complicados Que envolvem atrasos e cancelamentos de voo Ou extravio de bagagens É importante recorrer à justiça Para garantir seus direitos Viajar é sempre um motivo para alegria E quem tem essa programação Já se prepara com bastante antecedência Como é o caso da Silvia Ela viaja sempre e muitas vezes é a trabalho Mas na sua última viagem Ela teve problemas sérios Seu voo foi cancelado em cima da hora Nessa última situação Eu estava indo para Brasília Tinha uma palestra Para acontecer às 19 horas E aqui em Teresina Infelizmente a gente tem aqueles voos Maravilhosos de três horas da manhã E aí quando eu cheguei no aeroporto Já planejada para embarcar Fui comunicada Num momento do check-in Que o voo teria sido cancelado Terminou que depois de muita negociação De duas horas da manhã que eu cheguei lá Terminei saindo quase nove horas da manhã Com a informação De que a empresa iria arrumar Um outro voo para que eu pudesse embarcar Às quinze horas E para poder eu ter o tempo hábil De participar do meu compromisso Mas é isso Termina que as empresas Não dão a devida assistência Porque não é a primeira vez E isso já aconteceu Tanto em viagens nacionais Como também em viagens internacionais Em situações como a que a Silvia passou É necessário ter paciência E registrar todas as provas possíveis Como fotos nos aeroportos Fotos, fotos de comprovantes de check-in E acionar o código de defesa do consumidor Com advogados especialistas A gente tem vários casos em que o direito do passageiro aéreo É infringido por parte das companhias aéreas Como por exemplo No caso de cancelamento de voos Atraso de voos O passageiro deve Se ele já estiver no aeroporto Fazer o máximo de registros naquele momento Pedir uma declaração de contingência Da companhia aérea A gente vê muito frequentemente O extravio de bagagem Que é quando aquele passageiro viaja E quando ele chega ao seu destino A bagagem não está Então nesses casos É interessante que ele busque Algum funcionário da companhia Para pedir um registro de irregularidade de bagagem É o famoso RB Que a gente chama Com esse documento Fica mais fácil comprovar Que houve aquele problema Que houve aquela situação E também tem casos em que a bagagem é danificada Que é quando você recebe a sua bagagem Ela está quebrada Com a roda quebrada Com o zip aberto Nesse caso ele também deve procurar uma declaração Por parte da companhia Um registro de irregularidade de bagagem E fotografar E fazer vídeo daquela mala Danificada ainda Quando ele estiver no aeroporto Então são uma série de fatores Que ajudam o consumidor A depois ter provas suficientes Para buscar uma indenização Se for o caso Na justiça No Brasil São mais de 2 mil voos Decolando por dia E por isso É preciso ficar atento Em como e onde comprar As passagens aéreas Todo cuidado é pouco Para não cair em um golpe Ou perder avisos importantes Como horários Ou até cancelamentos de voos Ele tem que ficar ciente De onde ele está comprando Se ele está comprando Em alguma agência física Ou se está comprando Em alguma agência online No caso ele está comprando Algum online O interessante é Ele testar Os telefones de atendimento Porque não adianta Só comprar a passagem E receber Porque se acontecer Esses transtornos De voo cancelado Bagagem extraviada Isso vai além Da agência É uma coisa Que vai acontecer na hora Mas o que a gente fala Sobre suporte é Não é você querer Que os problemas aconteçam Mas caso aconteça Você ter com quem contar O mínimo é que Se o site é confiável Você joga o nome do site No Google E desconfiar de preços Muito abaixo da média Porque assim Às vezes a gente chega Com pessoas Relatando Ah, em tal lugar Me mandaram um valor X Mas assim Às vezes não é nenhuma empresa Entendeu? Dicas importantes Podem ser levadas a sério Para ter mais segurança Em uma viagem Como optar por agências confiáveis Desconfiar sempre De pacotes promocionais Com valores abaixo de mercado Ter seguro de viagem E ler todas as regras Da companhia aérea escolhida O que a gente aconselha É que busque a companhia aérea Para tentar resolver E se não for possível Resolver por esta via Que procure um advogado especialista Em direitos do passageiro Porque muitas vezes Ele tem o direito garantido Por lei Mas muitas vezes Não busca por achar Que é uma besteira Ou que nem tem direito Então é essa A orientação que a gente dá Que sempre busca um advogado Especialista Para que possa defender E se for o caso Para receber uma indenização Pelos danos morais E materiais sofridos Eu sempre aciono Porque é até uma condição Que nós Enquanto cidadãos Temos que fazer Para que tenhamos Os nossos direitos Resguardados Então eu Sempre procuro Me municiar Em relação A documentação As provas Que são necessárias E aciono Esse último Que aconteceu Agora no final do ano Estou com audiência Marcada ainda Para acontecer Mas nos demais Elas já aconteceram E em todos Houve ganho de causa E a seguir Saiba como recuperar Documentos perdidos Dos Correios Choveu? Então redobre A sua atenção No trânsito Para evitar A aquaplanagem Você deve Reduzir a velocidade Antes de passar Por poças d'água Se o carro Deslizar Desacelere Mantenha a velocidade Em linha reta E não pise no freio E atenção Você deve observar Sempre as condições Dos pneus E palhetas Do para-brisa Assim Sair do carro Durante Ou depois da chuva Será bem mais seguro A TV Assembleia Liga você A paz no trânsito E o sistema nacional De emprego No Piauí O CINE Divulgou uma lista Com 167 vagas De emprego Que estão disponíveis Para a cidade De Teresina Para saber mais Sobre essas vagas Também Mais ações do CINE Nós vamos conversar Com o superintendente Do trabalho Renda e inclusão social José Barros Bom dia José Barros Bom dia Muito bem Temos aí Mais vagas de emprego Surgindo a cada semana Então Como é que está Esse volume Dessa disponibilidade De vagas Aqui para a nossa capital A ideia Da proposta Dessa nova gestão Conduzida aí Pelo governador Rafael Pela secretária Regina Souza É fortalecer Cada vez mais O CINE Fortalecer Como Qualificando Esse público Que chega Até o CINE Nós diariamente Tem uma média De Cento Cento e oitenta Cento e sessenta Duzentas vagas Ofertadas por dia Mas a gente pode chegar É no universo Muito maior Porque Como é que funciona Existe um cadastro O empresário Ele disponibiliza A vaga Lá no sistema Esse sistema Já tem Pessoas Preparadas Com o currículo Lá Esse sistema Ele faz A análise Desse currículo Ele disponibiliza Uma carta De recomendação E essa carta Vai para a empresa Mas muita gente Que é encaminhado Não fica Não permanece Muitas vezes Por falta De qualificação Então a ideia Agora Para que a gente Possa ampliar Essas vagas É estar Qualificando Tanto aquelas pessoas Que procuram o CINE Para buscar Uma vaga De emprego Uma oportunidade De trabalho Como aquelas Que procuram o CINE Para o seguro Desemprego E paralelo a isto Nós vamos estar Buscando parcerias Por exemplo Nós vamos buscar Aquelas empresas Que estão intermediando E qualificando Nós vamos buscar Fazer parceria Para que a gente Coloque todo Esse pessoal Que é qualificado Na fundação O Alferraz E em outras empresas Que cadastrem Dentro do banco Do CINE E assim A gente aproximar Cada vez mais Empresas do CINE Por exemplo Vamos estar Estamos buscando Contato já Com algumas agendas Com a Águas de Teresina Com a Ceasa Com várias outras empresas Para que a gente Aumente esse banco E coloque para as empresas Que o CINE Está agora Fazendo um trabalho Diferenciado Qual é a diferença? Qualificando Além dessa qualificação Nós teremos Um espaço Onde as pessoas São preparadas Para a entrevista Serão preparadas Ele é chamado Recebe a carta Ele será preparado Para a entrevista Para evitar Que ele Seja Que ele não Não consiga Permanecer lá Na empresa De forma que Esse processo de qualificação Que a gente está Fazendo a aposta Para ampliar Cada vez mais As vagas E assim Aproximar O setor produtivo Do governo do estado O CINE É para ser Na verdade A intermediação De mão de obra De todo o estado Essa qualificação Já tem cursos Programados Quais serão Os principais? Já Nós temos Hoje Nós temos Dez laboratórios Disponíveis Que já estão Disponíveis Alguns já Em funcionamento Iniciando Outros Iniciando agora Em fevereiro E a gente vai Ampliar Essa proposta Não só através Dos caminhões Mas também Buscar Alternativas De financiamento De qualificação Para que a gente Possa Ampliar esse leque Nós Por exemplo Uma demanda Muito grande No CINE Vendedor Gerente comercial E que muitas vezes Não atende Muitas vezes A empresa disponibiliza 30 vagas 20 vagas E Não consegue Preencher Essas vagas Então A nossa aposta É estar vendo Quais são As áreas Nas empresas Que são mais Ofertadas Para que a gente Prepare Esse público E assim A gente atenda A necessidade Da empresa E atenda A pessoa Com a oportunidade De trabalho Esses são cursos Curtos Mas que vão ter Uma dinâmica Bem acelerada São cursos Curtos E que a gente A proposta É que a gente Atenda Alcance Um número Cada vez maior De pessoas Quanto mais Pessoas qualificadas No mercado Mais facilidade Ele tem De se inserir E nós vamos Trabalhar Não só A questão Da inserção No mercado De trabalho Mas vamos Também Trabalhar O empreendedorismo Como criação De Pequenas Empresas De meio Daquela Pessoa Que aposta Realmente Na empresa Quantas pessoas Por exemplo Não faz um curso De embelezamento E ele monta O seu próprio negócio Assim como Também Tem várias Áreas A planificação Que ele pode Também ter a oportunidade De montar O seu próprio negócio Então nós vamos Trabalhar A qualificação Nesses dois aspectos Buscar O atendimento Das empresas Que precisam Do servidor Mas também buscar O atendimento Daquela pessoa Que quer Apostar No seu próprio negócio Esses cursos Terão algum custo? Esses cursos Terão algum custo? Não O custo é só Do Estado Na verdade Não é custo É investimento É o investimento Que o Estado Está fazendo É uma aposta Que o Estado Está fazendo Nessa tentativa De aproximar O setor econômico Cada vez mais Do Estado E assim A gente está Gerando E cumprindo Aqueles compromissos Que foi feito E está no plano De governo Do governador Rafael Fonteles Muito obrigado Pelas informações E sucesso Nessa nova empreitada De desenvolvimento Para o Piauí A gente É que agradece A oportunidade De estar aqui Estamos A disposição Obrigado Quem já perdeu Um documento Sabe como é complicado Tirar a segunda via Mas em alguns casos É possível recuperá-los Os Correios Oferecem um serviço De achados e perdidos Disponível Nas principais agências De todas as localidades Do país Para ter acesso Aos documentos As pessoas Devem procurar A agência central Dos Correios De sua cidade O órgão Oferece o serviço De achados e perdidos Há mais de 30 anos A consulta Também pode ser feita Através da central De atendimento Dos Correios O número 3003-0100 É disponibilizado Para capitais E regiões metropolitanas Já o 0800-725-7282 Para demais localidades Os Correios Também disponibilizam O site www.correios.com.br O serviço de achados e perdidos Já é um serviço bem tradicional Para a empresa E ele funciona basicamente O cidadão Que acha um documento Na rua Ou em algum lugar Entrega na agência Dos Correios E esse documento Fica à disposição Para os cidadãos Na agência central Dos Correios Paga-se uma taxa De R$ 6,95 E retira-se o documento É importante também Chegar com um documento De identificação Contendo foto Para provar Que quem está retirando O documento É realmente O proprietário Ou Acessar a página Dos Correios Também Porque lá pode ser Feita uma consulta Por meio do nome A importância é que As pessoas Têm um canal De ter de volta Seus documentos A gente sabe Que em alguns casos É muito Dificultoso Se tirar novas Vias de documento E aí A pessoa pode Sem muito trabalho Obter esses documentos De volta Os Correios Ficam com os documentos Armazenados Durante 60 dias Este é o prazo De guarda Da documentação Depois deste período Os documentos São devolvidos Aos órgãos emissores Após o recebimento Dos documentos Aqui na agência Dos Correios Na agência central Dos Correios Aqui pertinho Do Carnac Esse documento Fica por 60 dias Aguardando Sua retirada Se não for retirado Nesse prazo Esses documentos São encaminhados Para o órgão Emissor do documento Ou seja Identidade para a Secretaria De Segurança Pública CNH para o DETRAN E por aí vai E a seguir Conheça a rotina Da estudante piauiense Ana Carolina Para conquistar a nota mil Na redação do ENEM A informação não para Acesse www.al.pi.leg.br E fique em dia Com notícias importantes Para você Nova plataforma Muito mais intuitiva Você pode navegar A vontade E mais Link para assistir Ao vivo A TV Assembleia www.al.pi.leg.br TV Assembleia Feita pra gente É o que liga A TV Assembleia A TV Assembleia se liga em você Participe do nosso dia a dia Fale direto com a TV Assembleia Envie mensagens para o nosso WhatsApp Pergunte, comente, sugira Envie o seu texto Áudio, vídeo E também participe dos nossos programas ao vivo Pegue o seu celular E anote agora na sua agenda O número é 86 33 26 23 00 É o WhatsApp da TV Assembleia Nós queremos a sua participação Agora é só interagir TV Assembleia É o que liga Ontem foi divulgado pelo Ministério da Educação O resultado da prova do Enem No Piauí, a estudante Ana Carolina Alcançou nota mil na redação Para ela, o resultado foi fruto de muito esforço e dedicação O sonho de criança da Ana Carolina em ser médica Parece estar mais perto do que nunca Cursar medicina em uma universidade pública Sempre foi o desejo dessa jovem estudante E isso pode estar prestes a acontecer Depois de quatro tentativas na prova do Exame Nacional do Ensino Médio Em busca da nota ideal Dessa vez ela conseguiu o que queria Além de uma boa pontuação nos demais temas da prova Ela conseguiu nota máxima na redação Mil pontos que nem ela esperava Para alcançar essa meta A Ana ralou muito Eram 14 horas de estudos Um pouco cansativo Mas necessário A rotina é bem puxada Mas se você tiver as pessoas certas do seu lado Apoio Dá certo Porque é cansativo Eu entrava às sete horas da manhã na escola Tinha aula pela manhã Almoçava na escola E nove horas da noite eu ia embora para casa Ficava tarde estudando A redação eu fazia acho que umas três por semana Porque tinha o curso dentro da escola E tinha as redações dos simulados no final de semana Então a gente sempre praticava Quando a gente recebia o texto também A gente procurava reescrever Se tivesse com algumas falhas Reescrever para aprender Tirar nota máxima É muito aliviante Tira um peso das costas Ainda mais eu que estou há muito tempo tentando Passar Fazer uma boa nota Eu sei como é difícil Eu não sei como é difícil E é muita felicidade Esse professor fala dos pontos que são importantes E que levam o estudante a conseguir uma boa nota Você na condição de candidato Precisa um ano inteiro Alavancar suas possibilidades de leitura De atualização De repertório interdisciplinar Bem como estudos gramaticais Que envolvem competência um Estudos da discussão Da argumentação Da fuga de obviedades Da própria coesão textual Para encadear as partes textuais E claro Da famigerada proposta de intervenção A preparação é o ano inteiro Porque essa preparação também inclui A questão de você produzir semanalmente Textos que envolvam O eixo social Político Econômico Cultural Científico Tecnológico Mas também o ambiental Uma curiosidade da Ana É que ela ficou longe do celular Por pelo menos cinco meses Distante de qualquer distração Que pudesse atrapalhar Para tentar fugir um pouco Da obrigação Ela também tinha seus momentos De distração com a família E com os amigos Aliviada E com a sensação De dever cumprido Ela agora vai ficar Na expectativa De conseguir uma vaga Em medicina Na Universidade Federal Do Piauí E deixa uma mensagem Para quem está tentando Realizar esse sonho Que nunca desista Que uma hora chega O esforço todo Vale a pena No final Uma hora chega Sei que é difícil também Acreditar todo o tempo Porque está ali na luta Batalhando Mas O seu momento chega Só precisa persistir Agora vamos falar Da prática De uma atividade Que promove Uma série de benefícios Aos bebês E as crianças São as aulas de natação Que além de preparar O psicológico E o neurológico Para o autossalvamento Melhora a coordenação motora E estimula O desenvolvimento Dos pequenos O Gael tem apenas Um ano e cinco meses De idade E mais do que muitos adultos Esse pequeno Já sabe nadar A princípio A mãe decidiu Colocar o filho Nas aulas Por uma questão De segurança A gente tinha receio Por morarmos No condomínio Com piscinas Grandes E na casa Minha sogra Também tem piscina Então a princípio A gente pensou Na questão da segurança De ele poder Aprender logo A nadar E evitar Grandes acidentes Já deu para perceber Depois que o Gael Passou a nadar Ah, e depois a gente Começou a perceber Que o Gael Ficou mais Melhorou a coordenação Motora dele O equilíbrio O sono Principalmente Ele Fica muito animado Muito feliz Gasta muita energia Que isso é muito importante Ele precisa Gastar essa energia Que ele tem Por ser um bebê Bebê bem ativo Então a gente percebeu Essas melhoras Nele Nesse sentido Muito além de segurança Colocar uma criança Para aprender a nadar Logo nos seus primeiros Meses de vida Ajuda numa série De benefícios Como uma melhora Na coordenação motora E um melhor relacionamento Com os colegas E com os próprios familiares A Lia percebeu O quanto a socialização E a atenção Do Levi melhoraram Desde os seis meses De vida Que ele nada E dá para perceber A intimidade Que ele tem com a água Eu acho que o contato Da água Da criança com a água É muito bom Para desenvolvimento Motor Físico Por crescimento Também E principalmente Porque eu tinha interesse De ele aprender Logo a Conseguir Caso acontecesse Alguma situação De cair na piscina Alguma coisa Ele conseguir Pelo menos Vir para a borda Dar uma tranquilidade Para a gente Também Dá para perceber Que ele tem Uma desenvoltura Com água Isso é muito bom Mas ao mesmo tempo Também ele não ficou Como é que eu posso dizer Afoito De querer pular Toda hora Não Ele tem um cuidado Ele sabe Que mergulha Fica sem respirar E que precisa vir para a borda Eu gosto muito de nadar Como foi que tu aprendeu a nadar? Eu primeiro fui bebezinho Depois eu fiquei rapaz Agora eu estou aprendendo a nadar É bom? É bom O que tu sabe fazer na piscina? Nadar Fazer braço Desculpa O professor de natação Explica que a partir dos seis meses de idade Uma criança já pode entrar literalmente na água Além dos benefícios já citados A criança também desenvolve a adaptação ao equilíbrio Habilidade motora Melhora o condicionamento respiratório Entre outros O Gabriel Professor desses pequenos nadadores Também usa de atividades lúdicas Com objetos que estimulam a memória e o vocabulário De início a gente indica seis meses Porque geralmente eles tomam aquelas primeiras vacinas E a partir dos seis meses eles já estão imunes A algumas doenças que eles podem aderir decorrente a água Certo? E os benefícios são enormes A parte motora da criança Psicológica Desenvolve muito mais rápido Do que uma criança que não faz uma atividade física Não tem esse contato direto com a água A parte social mesmo Que ela vai ter o contato com outras pessoas Outras crianças Outros pais também Além desses benefícios que eu já citei O principal da natação É o salvamento Porque depois que ele passa essa parte da natação baby Para a natação infantil Que eles vão aprender os estilos O importante na baby mesmo É se salvar Então isso é de extrema importância Até para a sobrevivência da criança Caso aconteça um acidente A mãe do Gael se enche de alegria ao ver o filho aprender a dar suas primeiras braçadas E se depender dela Ele nunca mais vai parar de nadar É daqui para a vida adulta Eu não pretendo tirar o Gael não Ele vai continuar nadando até quando ele quiser Até grande Até maior de idade Fé em Deus É uma boa dica para os pequenos Bom, e no próximo bloco Você vai conferir os destaques da cultura piauiense A gente volta já Olá, hoje nós vamos aprender como falar em Libras Flow Você vai fazer essa configuração de mão em F E fazer Flow Flow Até a próxima dica TV Assembleia é o que liga E agora vamos falar de cultura Alexandra Teodoro Sextou Cultura Carnaval Sextou Você já está com a fantasia no ponto? Já está Estou me preparando já Estou me preparando Olha, não vale mentir não, hein? Não, está preparado Primeiro de abril ainda demora Não, estou preparado Entre os pequenos também Já está todo mundo em ritmo de folia Ah, então está certo Olha Mas antes da folia Quero falar do lançamento de um Primeiro, bom dia, né? Bom dia Bom dia, bom dia também aos nossos telespectadores Eu quero falar do lançamento do EP Da Monize Borges Que é Como um Canto de Ar aos Meus Ovidos É o nome desse trabalho dela E aí com esse trabalho Vejamos Ela chega à marca de 40 músicas gravadas Músicas autorais É uma música É um projeto que conta a história Conta várias histórias Algumas sobre amor Outras sobre desamor também, né? Desilusão E muitas sobre o lugar de pertencimento Porque a Monize fala muito dessa questão indígena Da ancestralidade e tudo, né? Então, é um trabalho realmente Que tem muito a ver com a pessoa dela, né? São memórias, histórias visuais Então, super bacana Bom, quero falar de novo Sobre o Reconectar Que é um projeto da Cami Que vai acontecer no dia 21 de fevereiro Portanto, na terça-feira de carnaval, né? E é uma roda de cura, canto e partilha É um momento de se conectar com a essência E com o sagrado, né? Que costuma-se dizer O sagrado que habita em você, né? São vagas limitadas O evento vai acontecer a partir das 6 da tarde Ou das 6 das 18 horas, 6 da noite Como outros preferirem Lá na Galeria The Dors A Cami é cantora Terapeuta Teta Healing E também psicóloga E traz essa linguagem Voltada para a espiritualidade E aí fica essa dica Porque você Se quiser Findar o seu carnaval Renovando o espírito Pode participar desse momento de meditação Bom, quero falar de novo Por que de novo? Gente, porque as pessoas precisam se organizar, né? Quero falar do Baile dos Artistas Que vai acontecer no dia 17 de fevereiro O que é considerado o primeiro dia de carnaval Não é isso? Na sexta-feira, né? E vai ter direito a concurso de fantasias Infantil e adulto Tem também a eleição do rei e rainha do baile Vai começar assim Bem no finalzinho da tarde 4, 4 e meia por aí Com a banda Curumim Que começa lá no baile infantil E depois tem Vando do Trombone E Orquestra Fervendo o Frevo E isso já indo para o baile adulto, né? Na programação ainda tem a Lene Groove Elas e Assis Participação de Gabi, Gabriela e Duda Di E finaliza com Lene Alves E banda Carnavalheiros E a dica é que você apronte logo a sua fantasia Capriche na maquiagem E divirta-se nessa festa Que promete ser tudo de bom O importante é se divertir É, você sabe que tem curso, né? Sim E olha só Tem que se preparar bem Estou me preparando já, viu? Estou me preparando porque a jornada vai ser É diferente, mas é longa É longa, né? Já vamos voltar a falar do curso Mas queria dizer que falei de Cami, né? Desse trabalho do dia 21 Mas hoje Cami está tocando lá no Segundo Bar É uma dica para quem quer conhecer O trabalho musical dessa artista Ela toca e canta MPB Um pouquinho de pop E também tem um trabalho autoral muito bom, né? Já lá no B-Store Poti Eu trago duas dicas De artistas que estarão se apresentando lá Hoje o Alessandro Vieira e o William Rodson E amanhã para quem não vai para o curso E para as outras festas Quer tomar um sope Conversar com os amigos Passar um Carnaval mais intimista Pode estar lá com o Bruno E aí, falando em Carnaval Teresina tem se movimentado bastante, né? Pois é, tem o curso aí que promete a tradição na cidade A gente tem o tamanho do nosso curso, né? Que cresce Eu acho que é uma coisa que me preocupa muito Eu não sei se você viu as notícias a respeito Eu acho que até aqui na TV Assembleia já falamos sobre Tem algumas cidades do Piauí que tem menos de 30 pessoas imunizadas Em relação a Covid-19 Ou seja, as autoridades sanitárias Inclusive alertam Para que se tome cuidado Principalmente Inclusive divulgaram a lista das cidades É importante Reforçar Reforçar Se você toma hoje Vai servir para outras Outras datas Porque precisa ter pelo menos umas duas semanas De imunização para se fazer efeito É o que é comum Mas cada caso é um caso E aí fica essa atenção em relação a isso É importante que Ninguém hoje vai deixar de estar se divertindo Já que tudo está aberto, funcionando e voltando à normalidade Mas não custa nada Pelo menos andar com o seu álcool em gel Para imunizar as suas mãozinhas ali Andar de máscara Quem quiser andar de máscara Não faz mal É verdade E uma matéria muito interessante que eu vi nessa semana Sobre Que se encaixa muito nessa história do carnaval É a do beijo, você viu? Pois é Aqui na emissora Vi aqui Foi bastante curtida essa matéria Inclusive vou publicar Quer dizer, vou publicar, é ótimo Vou exibir mais tarde no Pauta Cultural de novo essa matéria É uma matéria relacionada à saúde Mas todo mundo quer beijar no carnaval E aquela história Você com a sua pessoa Ou sem a sua Cada um faz o que quer Mas tem que ter cuidado Porque muitas doenças são advindas também Do contato da saliva É importante ficar atento a isso Muito bem O importante é que a gente se divirta E claro que todo mundo se divertir Com Com segurança E responsabilidade Aliás, segurança Fiquem atentos a isso Fiquem atentos a não Estacionar seu carro muito longe Mas se não tiver jeito Vai de táxi De Uber Enfim Tenta pelo menos Ter o máximo O mínimo possível De cuidados que você puder Tá bom? Agora, Jômei Você não vai encerrar Essa minha participação aqui com você Sem me contar Qual é a sua fantasia para o curso? Ah, de super-herói Super-herói Porque ser pai E levar filhos Para a folia Realmente Sim Não, tem que estar caracterizado Eles cobram Você vai? Você usa? Ah não, gente Tem que registrar esse negócio Jura? Caracterizado Sim Ai, que maravilha Pois é Não, tem que ir com eles Tem que embarcar com toda a energia Tá bom, mas enquanto não chega Logo mais Eu vou estar às 11 horas No Pauta Cultural ao vivo E hoje a gente vai ter Muitos artistas musicais Participando com a gente Artistas Que realmente Participam do dia a dia Dessa cidade Com o seu trabalho E que também estão no Carnaval E é sempre bom lembrar A dica aqui Não Não é não É não Não esqueça que não é não É não Por favor Tá bom? Tá bom Obrigado, Alexandre Obrigada, João Mais 11 11 da manhã ela volta Volta ao vivo Hoje E vamos às notícias Ah não, antes? A gente vai encerrar aqui Um beijo pra você então Tá bom Tchau, Alexandre Tchau E vamos às notícias Direto do site da TV Assembleia Olá, no site al.pi.leg.br.tv Você acompanha Estimativa Estimativa A ponta safra recorde De 302 milhões de toneladas Mudanças na contribuição Ao INSS Para autônomos e facultativos Um visa alerta Para falsificação De toxina botulínica Combinação entre câncer E diabetes Torna doenças mais letais Aumento do número de médicos Não reduziu desigualdades Assista toda a nossa programação Ao vivo pela internet E nos siga nas redes sociais Instagram Arroba TV Assembleia Pi Youtube TV Alep Piauí E Legislativo Pi E fanpage Arroba TV Alep Ponto Oficial Até a próxima E o Bom Dia Assembleia de hoje Fico por aqui Um bom final de semana Para você E continue acompanhando A nossa programação E o Bom Dia Assembleia de hoje E o Bom Dia Assembleia de hoje